Bom dia, bom dia pessoas, bem-vindo ao canal. Vou jogar aqui um pouco no Lichez, uma partida online, 5 minutos Blitz. Vamos ver como é que eu desempenho. Eu sou um jogador iniciante, vocês vão ver pelo meu rating aqui no Lichez, que eu sou mesmo iniciante. Tanto no Rapid, Blitz, eu tenho um score muito baixo, mas vamos ver como é que eu me saio. Ok, começando com as pretas. Ok, P1, D5. Vamos trazer aqui o cavaleiro C6. Vamos impedir aqui o cavaleiro dele de chegar no E5 com H6. Se ele for no E5, a gente troca. Vamos consolidar aqui o centro. Vamos consolidar aqui o centro. Vamos ver se ela aceita aqui a troca. Vamos atacar esse peão aqui no F4. Defendeu. Ok, eu vou atacar ali no lado do rei, trazer o bicho para H7. Mas, tá tranquilo. Aqui eu trago o meu cavaleiro, o cavalo, como vocês preferirem, para aqui, para F6. Eu saio em vantagem. Aqui pode começar a subir com esses peões todos. Joguei mal. Não era para ser o B5, porra. Não era para ser o B6. Não era para ter nenhum. Tô querendo trazer Minha torre aqui do F1 Do F8 para C8 Tirar o bispo dali Trazer o bispo para A6 Aqui Boa, boa Trazer aqui mais um Ele agora vai trazer Ok Ok Tchau. Boa, jogou bem, jogou bem. E aí, quem é que tá melhor aqui no jogo? O que é que vocês acham? Nessa altura. E aí, quem é que tá melhor? E aí, quem é que tá melhor? Tá bom, joguei mal, joguei mal. Joguei mal pra desgraça. Que bosta, hein? Não era pra ter jogado aquela torre ali. Joguei maluco, maluco. Resign, bora, acabou. Não era pra ter jogado essa torre do E8. Capturei ali no E3, joguei mal, muito mal aqui. Aí, foi por aqui, foi tudo água abaixo. Bom, eu vou deixar o passo a passo do jogo aí na descrição do vídeo. Comentem aí no vídeo o que é que vocês acham que eu poderia ter feito melhor, principalmente na abertura. Obrigado. E aí, foi. E aí, foi. E aí, foi.